E fala gamers, é o seguinte, a Rockstar acabou de lançar o trailer do GTA 6 Há 40 minutos atrás, eu tava vendo um filme com a minha namorada E aí do nada eu vi uma notificação dos meus amigos falando Caralho, saiu o trailer, saiu o trailer, saiu o trailer Sendo que esse trailer tava marcado pra amanhã Às 11 horas da manhã eu já tinha programado pra reagir a esse trailer aqui no canal Só que a Rockstar do nada lançou agora Porque, eu não sei, eles se adiantaram, não sei o que aconteceu Enfim, eu não vi nada ainda, tá aqui ó, 39 minutos atrás E realmente é GTA 6 o nome, tá, não é Vice City, é GTA 6 mesmo Ai, eu tô ansioso, cara, bora ver, bora ver Por que que a Rockstar fez isso, cara, pra sair amanhã Vamo lá, hein Play Lucia Lucia L bullshit Do you know why you're here? Bad luck I guess Nossa Nossa Meu Deus Olha o gráfico disso, cara Meu Deus do céu Agora sim entramos na nova geração Agora sim, finalmente Coisa linda, cara Coisa Coisa Que? 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 Olha, quem é a volta? O único jeito que vamos a fazer isso é por estar juntos e ser um time Esse jogo Trust Trust GTA 6 GTA 6 GTA 6 GTA 6 GTA 6 Que? 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 Eles estão colocando aqui os Tik Toks né? Tik Toks, Shorts, Reels, enfim Que é uma parada atual Caramba, cara Que legal, cara Que da hora Que da hora Vocês querem que eu faça um vídeo destrinchando esse trailer? Se vocês quiserem eu trago E pra quem tá surpreso aí com a minha empolgação Antes de eu começar o meu canal Kleberiano Antes de eu fazer os vídeos de VRChat Há muitos anos atrás, em 2014 2015 Eu fazia vídeos de curiosidades de GTA 5 Lá no meu canal Pegava pouquíssimas Pegava tipo, sei lá 300 visualizações Pouquíssimas pessoas assistiam Mas eu fiz vários vídeos de GTA 5 Mostrando easter eggs Curiosidades sobre o jogo Gameplay Enfim, cara E é muito bom Eu tô muito hypado pro GTA 6 Porque eu vou voltar a fazer isso, cara Só que na época eu acabei desistindo Meu canal não foi pra frente Porque era muito esforço fazer os vídeos A minha internet era horrível na época E cada upload que eu ia fazer Era 8 horas Eu levava mais de 8 horas Pra poder fazer upload pro YouTube de um vídeo Então era muito desgastante Eu acabei desanimando Dava muito trabalho Mas agora são outros tempos O GTA 6 tá vindo aí Eu tô muito empolgado pro GTA 6, cara Eu tô muito empolgado Meu Deus do céu Que coisa boa, cara Ai, nossa, cara Eu tô suando aqui Meu coração tá acelerado Porque foi do nada Do nada Eu não sabia que ia sair agora Não era pra sair agora Era pra sair só amanhã E olha a física da bunda dessa mulher Olha isso Olha isso Olha isso, cara Que jogo lindo Agora sim Estamos na nova geração Agora sim Finalmente Mas enfim, é isso Digam aí se vocês quiserem Que eu faço uma análise do trailer Que esse pau eu trago aqui pro canal Tá? Tchau 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 Tchau